Olha só, odiado por alguns e amado por outros, o horário de verão é mesmo alvo de muita polêmica. Tem quem goste dos dias mais longos, que é o meu caso, e tem quem reclame bastante da demora para amanhecer. E logo mais, gente, a meia-noite, vamos ter que atrasar o relógio em uma hora. Depois de cinco meses, enfim, é hora de voltar o relógio para o horário normal. O horário de verão acaba meia-noite e tem um monte de gente que está aliviada por isso. Eu prefiro horário normal mesmo, porque isso aqui a gente acorda cinco horas e quatro horas, né? E agora a gente acorda cinco horas, vai ser cinco horas. A gente está acostumada, né? E é melhor, eu acho melhor, porque assim, quando a gente levanta, já levanta mais cedo e vai fazendo tudo. Mas tem o outro lado, tem quem vê as tardes mais longas como uma injeção de ânimo. A gente aproveita mais o dia, tem mais exposição, acorda mais cedo, tipo assim, fica mais longo o dia, né? É um tempo mais extensível que dá tempo a gente fazer alguma coisa, às vezes fora do horário de serviço. É muito bom. Mas além de mudar os ponteiros do relógio, é preciso também tomar alguns cuidados com a saúde. Para o organismo se readaptar ao horário, esse fisiologista explica que a mudança deve acontecer aos pouquinhos. Assim, o corpo não estranha. Entre sete e dez dias, esse organismo já vai estar adaptado. Então, que ele continue fazendo as atividades que ele já fazia anteriormente, esses primeiros dias de uma maneira um pouco mais lenta, para que o nosso organismo vá se adaptar, e logo em seguida ele pode fazer as atividades dele normalmente. Mesmo quem tem paciência pode encontrar resistência do metabolismo preguiçoso. A adaptação do organismo, ele leva um período semelhante tanto no início quanto no final. Então, isso faz com que o nosso organismo tenha essa dependência de quantidade de horas de luminosidade, de escuro, para que nós tenhamos um período de trabalho, de descanso. Então, isso faz com que o nosso organismo também sofra um pouco mais. Ele vem, passa e vai embora. E aí nós voltamos à nossa rotina. E aí ficamos esperando o próximo horário de verão. E eu já estou contando, ansioso para a volta do horário de verão, porque eu gosto bastante. Segundo o grupo CPFL, que atende mais de 200 cidades na nossa região, a diminuição do consumo foi de 0,4%. Já nas cidades atendidas pela Energiza, a redução foi ainda maior, de 0,44%. Pode parecer pouco, mas somando tudo isso no Brasil inteiro, é uma economia danada.